Oi gente, tudo bem? Eu nem te conto que hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês, os personalizados da festa da Helena, no tema Barbie Boiadeira. Hoje nós vamos fazer a caixinha do porquinho, né? Eu já falei pra você, expliquei em outros vídeos, acho que no planejamento, que eu vou estar usando animaizinhos, né? Pra remeter os bichinhos da fazenda, então eu vou usar alguns animaizinhos. Eu já montei a caixinha, acho que da vaca, vocês vão ver aí na sequência que eu for gravando, tá? Então, acho que tem a da vaquinha e agora nós vamos fazer a do porquinho, tá? Então, vou mostrar pra vocês os materiais que eu vou estar usando pra montar essa caixinha. Eu vou usar uma caixinha 7x7, tá? De aviamentos, eu vou estar usando esse aqui e esse aqui. Esses dois. Vamos usar a graminha, essa graminha aqui, né? Que ela tem essas falhinhas como se fosse um musgo. Vamos usar corino marrom. E eu já deixei cortado, né? Tanto esse quanto a graminha já estão cortados no tamanho da caixa, pra facilitar na hora aqui de gravar. Vamos usar cascalhos, ó, que tem um saquinho. E eu deixo aqui junto, porque às vezes os formatos deles mudam. E às vezes tem um que encaixa melhor no outro, na forma como eu vou montar a caixinha, tá? Mas eu vou usar, provavelmente, dois, três cascalhos pra montar essa caixinha. Eu vou usar a EVA marrom, um pedacinho bem pequenininho, gente. Por isso que eu deixei esse aqui já cortado, né? Foi uma pontinha que eu tirei. Vamos usar uma aplique com o nome Barbie, que eu tô usando em vários personalizados também. Vamos usar o porquinho, né? Que é o personagem principal dessa caixinha. Então, um aplique de porquinho. Esse porquinho é de resina. E vamos usar também o catavento, tá? Catavento. Falta só montar aqui, ó. Ah, gente, também não tá aqui. Mas deixa eu pegar. O que eu fiz, né, que tava faltando é a cerquinha. Que eu vou tá usando nessa caixinha também. Então, vamos lá pra gente começar a montar, né? Como eu tô fazendo nos outros vídeos, eu vou cobrindo a caixinha, né? Vou aviando ela. E depois, quando for colocar os detalhes, aí eu volto a falar com vocês, tá? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, terminei de aviar a caixinha, só que assim, a caixinha original, ela ficaria assim, tá? Essa partezinha branca, né? Transparente aparecendo, tá? Só que eu não tô gostando. E aí, eu peguei essa outra... Esse aqui é um elástico, né? Ele é tipo um elástico, só que dá pra usar, né? Como se fosse uma passando na Maria. E aí, eu tô pensando em colocar aqui, tá? Colocar ela assim, aqui, ó. Eu acho que vai ficar mais bonito, gente, do que esse espaço aqui sobrando, tá? A princípio, eu tinha gostado, mas agora eu não tô gostando mais não, gente. Então, eu vou tá colocando esse aqui, né? Então, eu vou até ajeitar, vou colocar aqui e depois eu vou até ajeitar ele lá na caixinha, a primeira, né? O modelozinho que eu fiz pra testar. Porque antes, gente, eu testo tudo, né? Eu vou fazendo os modelos e aí eu vou testando primeiro pra ver se eu gosto, né? E depois eu faço só gravar já quando tiver o modelo certinho. Então, eu acho que fica melhor assim, até mais rápido. Eu vou tirar aqui pra que a cola não grude na caixinha, né? Mas, ó, acho que vai ficar melhor, tá? Então, vamos lá. Vamos passar, tá? Vou passar nessa, depois eu vou passar na outra também. Porque aí, ficam iguais. Olha só. Acho que o resultado ficou muito mais bonito, verdade, né? Do que assim ficar aparecendo. Até porque aqui, como eu colo na grama, ó, às vezes fica meio tortinha assim. Então, fica melhor que fique toda cobertinha. Mas, eu tô gostando. No geral, eu tô gostando dos resultados. São personalizados mais simples em relação a alguns que eu já fiz, né? Mas, que eu tô gostando mais. Eu não tô fazendo tantas caixas grandes como eu já fiz há algum tempo atrás. Mal cabia na mesa, né? Então, as decorações de ti agora são sempre menores, né? Cada dia, as decorações, elas se tornam menores. Então, assim, as decorações que eu faço, né? E eu não quero fazer caixas grandes pra depois você não usar na mesa. Sempre tem pouquinha, gente, também, nas minhas festas. Então, tem necessidade de fazer milhões de caixas, né? Então, faço pouca quantidade também. Vamos lá, agora, pra parte final. Ó, deixa eu ver a frente da caixinha. Ó, como ficou mais bonita, né? Ela viada assim. Depois eu mostro pra vocês a que não está. Mas, agora, vamos lá. É, como as outras também, gente, essa também vai ter o nome Barbie. Então, vamos colar aqui, né? O nome Barbie. Aqui também, ó. Na parte da frente da caixinha. Então, nessa parte aqui marrom. Ó. O contraste do marrom com rosa, né? Com pink, fica muito bonito também. Aí, nós temos o catavento. Nós vamos passar a cola aqui, ó. No catavento. E vamos colar aqui atrás, ó. Esse catavento. Eu sei que daria pra dar um corte na grama, né? Pra fazer ele não ficar assim aparecendo. Sei que fica um acabamento bem bonito. Acho que eu faço pra vocês que eu não dou muito paciência pra isso, não. Então, vai assim mesmo. Aí, nós vamos usar a gradezinha. Tá? A cerquinha, né? Quer dizer... Então, vamos colar a cerquinha aqui, ó. Do lado dele. Segurar assim um pouquinho. Tá? E aqui, ó. Se ficar saindo, a gente dá um pinguinho de cola aqui, ó. Pra que a cerquinha fique grudada, né? Não fique vindo pra frente, ó. Tá? Aí, agora, a gente vai fazer a parte da lama. Então, o EVA marrom foi justamente pra isso, gente, ó. Então, eu vou tirar esse pedacinho aqui. Aí, a laminha, eu faço assim, ó. De forma irregular mesmo, tá? Então, você vai cortando, fazendo umas ondinhas assim, ó. Que é como se fosse uma poça, né? Uma poça não tem o formato definido. Então, a gente vai fazendo de acordo, é... Assim, do que a gente quer, né? E aí, aqui, ó. Eu vou colar assim. Deixa eu ver se essa ficou muito grande, tá? Acho que eu vou diminuir um pouquinho essa pocinha aqui de lama. Assim, ó. Tá? Pra não ficar passando. Agora, vamos colar a poça. Aqui. Aí, agora, o porquinho. Vai ficar aqui, ó. E pra finalizar a caixa, gente, pra não ficar assim, aí eu vou tá colando esses cascalhos, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. Antes de colar, eu vou arrumar aqui pra ver como é que fica, né? A melhor forma. Ó. Assim, acho que fica legal, tá? Então, antes de colar, é bom sempre a gente medir, né? Pra não ficar... Não ficar torto, né? Ou um cascalho não encaixar no outro. Então, a gente dá essa... Faz essa medida, né? Aí, aqui o outro, ó. E aí, a gente vai colocar aqui. Olha só. Se você não tiver graminha, né, gente? Que essas graminhas eu sei que são caras, né? Porque o preço dela é elevado e o pedaço é muito pequenininho. Então, se você não tiver condições, você pode usar uma EVA comum. Ou, se você preferir, pode ser uma EVA felpudo, tá? Pra imitar a grama. Se você não tiver... Não quiser usar o EVA, você pode usar um feltro, uma pelúcia. Então, tem várias formas a gente poder tá fazendo, simulando a graminha, tá? Então, assim... Não é porque você não vai ter essa graminha que você vai deixar de fazer uma caixinha nesse tipo, né? Nesse estilo. Então, você pode usar vários materiais, como eu citei aí, pra gente tá simulando essa grama. Então, ficou assim, gente, a nossa caixinha, né? De porquinho. Olha só. Vou pegar a outra que eu fiz pra mostrar pra vocês, que não tem esse aviamento ainda, né? Porque eu ainda vou colar. Olha só. Tá vendo? Ficou mais bonito, né? Ficou muito mais bonito. Então, esse aqui foi o modelo que eu tinha feito inicialmente. Mas eu vi que ficaria mais bonito. A gente preenchendo esse espaço. Então, aqui eu vou tá colocando também, gente. Aí, vai ficar bem mais bonitinho. Né? Então, ficou assim, ó. Os porquinhos, eles mudam. Vocês tão vendo que esse aqui, ele é mais... É o nariz dele mais... É... Olhando pro chão, né? E esse outro aqui é mais reto. Mas ficou lindinho, tá? Gostei muito dos... É... Dos dois modelos. Esse aqui eu coloquei o catavento meio de lado, né? Eu tô vendo agora. E esse aqui tá mais pra frente. Mais reto. Mas não tem problema. Não... Não vai dar diferença, não. Tá? É... Eu vou... Depois que eu desligar, né? Eu coloco aqui o outro aviamento pra igualar. Pra ficar do mesmo jeito. Mas... É isso, gente. Gostei. O que é que vocês acharam aí da caixinha do porquinho? Tá? E... No próximo vídeo eu mostro mais um bichinho, né? Mais um animal de alguma outra caixinha que eu vou tá fazendo. Tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal se vocês ainda não são inscritos. Beijo grande. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus